Gente, vocês falam que eu alegro o dia de vocês, que eu faço vocês a risada Mas vocês não tem noção do quanto vocês me deixam feliz Quando eu acordo todo dia cedo e vejo os comentários e os likes de vocês ali no canal Muito obrigado Oi, pumbazada! Tudo bom com vocês? Gente, vamos, vamos lutar Ó que desastre Eu não tô aguentando mais, gente Vocês estão vendo aqui meu cabelo? As pontinhas até que tá ajeitadas Mas parece que a raiz crespa tá crescendo assim Ela tá querendo aparecer Ela tá querendo mostrar a espécie de cabelo que eu tenho Outro dia eu passei na rua e de repente passou uma mulher com um cachorrinho na minha frente Que o pelo do cachorro era mais bem tratado que o meu cabelo Nossa, tá vendo isso aqui, ó? Parece um rabo de uma galinha E daí eu comecei a ler os comentários de vocês nos meus vídeos de alisamento Vocês sabem que eu já tentei vários, né? Já tentei do quiabo, do pó royal, da manteiga, do ovo, do café Gente, já foi uma cesta básica aqui em cima do meu cabelo Ai, vocês falando assim Comida não alisa cabelo Hoje eu achei um alisamento, fubá Que não é comida A mulher disse que alisa fica chupado no couro Assim, ó, cabelo desmaiado Eu quero meu cabelo assim, ó Que é o alisamento do amaciante Não é aquele amaciante caseiro que eu fiz no outro dia, não Não sei se vocês já viram um vídeo que eu fiz do amaciante Quem não viu dá uma olhada depois Mas foi uma derrota Mas hoje eu aliso essa cadeia, gente do céu Por tudo que é mais sagrado Eu vou sair daqui com o cabelo chupado no couro Você tá caçando alisamento também, fubá? Você tá gastando seus mantimentos na sua casa, na cabeça E nada tá adiantando? Você não aguenta mais a sua cadeia? Você tá a ponto de derrapar na maquininha zero? Não, eu não tô se ponto ainda Se inscreva então, gente do céu Você já tá escrito, deu seu joinha E vamos alisar esse cabelo agora Bom, pra receita de hoje Coisa que a gente tem na casa, ela disse Quer dizer, nem todo mundo, né? Vocês já viram o preço do amaciante Mas graças a Deus Eu achei um resto de amaciante na casa da minha mãe Esse daqui da Downy Que tem um nenenzinho lá dentro Bom, vou fazer a receita então Daí eu vou precisar de uma colher de mel Isso aqui é mel de abelhas raríssimas Quando elas ficam bravas, elas não picam você Elas processam Porque é tudo abelha rica Ai, que delícia Vamos pôr aqui uma colher de mel Olha, é mel grosso mesmo Do bom Duas colheres de soro fisiológico Esse é baratinho, gente Eu peguei lá na farmácia Vocês sabem que eu passo no rosto Quem não viu ainda o vídeo de passar soro fisiológico no rosto Dê uma olhadinha aqui também Arranca tudo do seu rosto Arranca de escamação Arranca vermelhidão Arranca caspa Hidrata Só não tira a sua cara de pau Mas é ótimo Dá uma olhadinha no vídeo depois Um, dois Guardar o resto do soro Porque se não alisar meu cabelo A gente aplica o soro na veia De tanto nervo eu vou passar Duas colheres de vinagre A mulher tá falando que era vinagre de maçã Mas quem que tem vinagre de maçã na casa, gente? Então eu vou pôr esse de álcool mesmo Porque mesmo que eu colocasse de maçã Hoje é sexta-feira Eu vou beber A maçã vai virar álcool no meu corpo E mexe pra deluir o mel Gente, sabe o que tá aparecendo isso aqui? Receita daqueles remédios de benzedeira Que tinha antigamente E vou mexer Pronto, já misturou E agora duas colheres do alisante Eu queria comprar comfort Mas quem não tem comfort vai com down mesmo Ai meu Deus Tá uma água maciante da minha mãe Tenho certeza que ela misturou com água Isso porque aqui tá escrito que é concentrado Imagina se fosse ralo Deixa eu chacoalhar aqui Ai senhora A gente ser pobre passa Mas a minha mãe misturar água no amaciante concentrado É demais Pronto, já chacoalhei Ou virou uma água de velho também, né? Porque a minha mãe vai usando um pingo por vez Que é pra não gastar Não adianta, tá um mijo E vamos mexer aqui, gente Toma... Será que não tá vencido? Não, falta dois meses pra vencer ainda Ainda dá tempo de passar na roupa Falando em roupa, gente Eu tô com essa camiseta aqui, ó Mas vocês prestam atenção que é uma camiseta com estampa da guerra Então ela já vem com os furos Não é pobreza minha não, eu juro E vamos misturar aqui Ó, ficou uma água, gente Eu achei que ia ficar mais grosso Como que eu vou passar isso na cabeça Sem fazer lambança? Bom, a mulher disse que era pra passar no cabelo sujo Graças a Deus Depois que eu comecei a fazer esses alisamentos Não vê se vai comprar shampoo aqui em casa, gente Se o povo pensa que a gente é feio de Sub-Santos Mas vamos passar o produto aqui Como que eu faço? Vou molhando com a mão aqui, ó Hum, o cheiro é bom Se não alisar, pelo menos o cheiro é gostoso Eu vou passar na rua A turma vai falar assim Nossa, você viu aquele rapaz? O cabelo dele é um aquiçaço Mas pelo menos é cheiroso Eu tenho medo de uma hora Tô fazendo esses vídeos aqui, gente Meu cabelo sai na mão Ficou careca aqui em Rede Nacional O meu cabelo é um cabelo Que acompanha a previsão do tempo Quando vai chover, ele arma Quando faz sol, ele fica oleoso Quando esfria, ele murcha Mas não tem estação do ano Que faça ele ficar liso Ó, tô passando tudo aqui, ó Tá quase acabando Se tem uma coisa que a gente tem que ter essas horas É fé Vamos ver se vai alisar Ó, e sobrou um pouquinho ainda Isso aqui eu jogo no vaso Que é pra dar um cheirinho lá no banheiro, né? Não pode perder produto, cês sabem Agora nós vamos pentear bem Que é pra ele entrar na entranha capilar Que é pro produto não perder nenhum beco do meu cabelo E é bom esses pentinhos secos aqui Que a gente compra no mercado Que ele penteia, alisa e coça Hoje eu tive uma ideia diferente, gente Cês sabem que eu já fiz alisamento penteando pra trás Já fiz alisamento penteando pra frente Mas hoje eu vou repartir ele no meio E vou pentear um pouco pra cada lado Porque eu pensei O que que pode tá acontecendo na minha vida? Os cabelos tão meio que de mal Então quando eu penteei tudo junto É esbriga e fica assim Então hoje eu vou pentear um pra cada lado Cada um com a sua turma Gente, não parece que tá alisando mesmo? Será que essa é uma receita milagrosa? Meu Deus! Ai, eu tô parecendo o Bençola da grande família Ai, eu quero bem assim chupadinho no couro, gente O meu sonho é lavar meu cabelo Deixar secar o natural no vento E a hora que eu sair na rua ele fica assim A turma olhar pra mim e falar Nossa, que cabelo liso E eu falar pra pessoa assim Ai, gente, cabelo liso atrapalha muito Cai na minha vista Mas eu não tenho esse gosto Gente do céu, parece que o meu cabelo Finalmente aceitou o jeito que ele deve ser Olha, do couro ele tá saindo assim já A raiz tá saindo lisa Ai, meu Deus do céu Tua ponta de nunca mais lavar a cabeça Né, que recebe Agora a gente tem que deixar Agir 40 minutos ela disse Eu vou deixar 50, uma hora, lógico Né, que eu quero meu cabelo assim Pra ele assumir a forma E a fórmula entrar dentro das entranhas do cabelo E daqui 40 minutos A gente vai lá, lava Daí vai secar E o cabelo vai ficar assim Normalmente, japonês Então eu vou esperar uma hora Uma hora e pouquinho E já venho aqui Pronto, gente Deu quase uma hora Chegou a endurecer o negócio da cabeça aqui Mas eu tô nervoso com o negócio Apareceu um monte de bolinha na minha cabeça Gente, não na cabeça No cabelo, vocês tão vendo? Vocês conseguem ver na câmera? Uma bolinha bem pititica Será que é Landia que não sobrevivera? Ou a minha cabeça que tá pipocando? Não basta de ser pobre Ter cabelo enrolado e pipocado ainda Imagina? Daí eu fiquei nervoso Não esperei mais que uma hora Eu vou lavar a cabeça aqui rapidinho Tirar tudo aqui Às vezes é o pipocar do alisamento Que tá acontecendo Vou lavar a cabeça e já venho Espera aí um pouquinho Ai, gente do céu Parece que tá mais armado Não parece que ficou chupadinho Assim, igual tava Vocês acreditam que demorou até pra pegar shampoo? Tive que passar três shampoo pra sair Na primeira, assim, ó Sumiu a espuma Parece que engoliu a espuma no meu cabelo Eu falei Meu Deus, não pega mais shampoo no meu cabelo Daí passei a segunda mais ou menos Na terceira que foi tirar E ainda tá meio engraxado o meu cabelo Mas eu vou secar, né, gente? Vai que de repente o calor e o sacador Traz assim o liso natural do meu cabelo, né? Vou secar então Gente, diga pra mim Isso aqui é liso natural? Foi o alisamento que mais piorou a minha cabeça Não passa o dedo Meu cabelo tá cheirando boneco de pelúcia Olha isso, gente Ai, olha, não passa dedo O que que eu vou fazer, senhor? Olha, foi o alisamento que mais armou a minha cabeça A mulher disse que ia ficar chupadinho Eu não posso com um negócio desse, gente do céu Será que a culpa é da marca, do amaciante? As toalhas da gente fica fofa Mas o meu cabelo ficou fofo também Isso não cria fofo, eu cria liso E olha o rabo da galinha aqui ainda Ai, fubá do céu Esse foi o pior de tudo Olha que situação E não passa dedo Eu vou ter que ir lá lavar de novo Se pegar shampoo Não faça Não gasta a maciante A maciante tá caro De novo a turma da internet mentira pra nós E eu não minto pra vocês, fubá O dia que der certo o alisamento aqui Eu vou mostrar que deu certo Mas se não deu certo, ó Vai ficar assim Não adianta Tá um espanto Ai Vai fazer o que, né? Eu vou ter que sair com gel hoje Cabelo amarrado no gel Fubá, você gostou desse vídeo aqui? Se inscreva Espero que você esteja inscrito Já que eu adoro que vocês estão inscritos Muitas já se inscreveram Mas falta algumas pessoas Se você já está inscrito Dê o seu joinha Aqui embaixo tem uns playlists Com vários alisamentos Tem uns que quase deu certo Da manteiga Então, fubá do céu Chegou a iludir eu Mas não deu certo também Do lado tem dois vídeos aqui Assista Clique um dos dois Assista Eu espero que você tenha ficado feliz Com o vídeo de hoje Espero que você tenha sorrido Se divertido Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Ai, tá que nem cabelo de sovaco Tchau Tchau Tchau